Diego, você trabalha com o mainframe. Eu queria saber o que te motivou a trabalhar com isso. Bom, certo. O que me motivou principalmente foram as linguagens de programação, porque como eu já programava antes e eu gostava dessas linguagens mais antigas, digamos assim, não ultrapassadas, mas antigas e que ainda rodam no ambiente mainframe, eu acho que foi mais uma questão de simpatia mesmo, apesar de não conhecer a plataforma, mas conhecer as linguagens, eu acho que isso me motivou a participar e descobrir o concurso. Qual concurso? O Master de Mainframe. E aí conta um pouquinho do seu envolvimento. Você participou do concurso, aí você começou a trabalhar com o mainframe, conta um pouco da sua história. Certo, foi mais ou menos por aí. Bom, na época eu não era um estudante ainda da Fatech, da Fatech Rubens Lara, na Baixada Santista, então eu conheci o Master de Mainframe, no caminho que eu estava fazendo, no percurso que eu fazia no meio da faculdade, no meio dos corredores. E aí eu resolvi participar. Bom, pela primeira vez, apesar de não conhecer a plataforma, achei bem interessante, porque apesar de aparentemente ser uma plataforma difícil de se trabalhar, eu acho que tem muito mito por trás do mainframe, principalmente para o pessoal de hoje em dia. Existe um certo preconceito, como se fosse algo ultrapassado e na verdade não é. E eu aprendi bastante. Eu acho que a minha principal motivação foram os próprios desafios, a forma que o concurso é arquitetado, ele te motiva, ele tenta te motivar a passar de desafios a desafios. São desafios graduais que, conforme você passa, você precisa daquele conhecimento anterior para resolver os desafios seguintes. Eu acho que isso é um motor mesmo que te impulsiona a tentar cada vez mais chegar no final do concurso. Acho que foi isso que eu senti, mais ou menos a minha experiência, que eu tive no primeiro concurso e tanto no segundo concurso também. Na programação de mainframe, o que é mais difícil, o que é mais desafiador? Desafiador? Eu acho assim, depende muito do perfil. Por exemplo, em mainframe a gente trabalha, a gente tem hoje em dia, falando das linguagens, né, as linguagens padrões, então nós temos COBOL, nós temos C, nós temos Assembler. Então, normalmente o pessoal tem uma certa dificuldade, principalmente para lidar com Assembler, porque é uma linguagem mais baixo nível, né, mais nível de máquina, falando um pouco mais tecnicamente, é mais nível de bits. Mas, assim, eu acho que um pouco de esforço mesmo e de tentar entender o que está acontecendo por trás das coisas, eu acho que é um fator motivador para você resolver os problemas. Então, acho que isso vale muito a pena. Então, para mim, assim, eu não tive tanta dificuldade com Assembler, porque eu já praticava um pouco Assembler por conta própria, por hobby e tal, mas eu acho que isso não é motivo para desistir ou deixar de participar do concurso por causa disso. Porque o concurso em si, ele é totalmente auto-explicativo, né, então ele te dá dicas de como funciona e como resolver o problema. Então, assim, é só um pouco de força de vontade que eu acho que o cara, a pessoa consegue evoluir tranquilamente. A gente vê hoje muitos jovens entrando na faculdade ou saindo da faculdade buscando outras linguagens de programação. O que você pode dizer a eles? É interessante trabalhar com o mainframe? Não é? Por que você acha que não atrai tantas pessoas mais jovens? Eu acho que o mito mainframe, né, hoje em dia existe um mito que está tentando, a gente está tentando quebrar, né, principalmente pelas iniciativas que a Ludmilla e uma série de pessoas estão fazendo parte, né. Eu acho que, assim, o pessoal tem um certo preconceito de que o mainframe é uma coisa ultrapassada, quando, na verdade, eles não conhecem que o mainframe, na verdade, ele é o sustentáculo, ele é a espinha dorsal dos negócios, né. Tudo por trás, por mais que você crie uma aplicação Java no teu celular, no final das contas, né, no teu aplicativo do banco, que está ali aquela interface simples e tal, intuitiva, beleza. Provavelmente pode estar escrito em Java aquilo ali. Mas, no final das contas, aquele aplicativo, ele está enviando uma requisição para o mainframe do teu banco e ele está rodando milhares de transações ao mesmo tempo, cartões de crédito, né, saques, depósitos, transferências e isso, para você ter uma robustez desse tamanho, né, uma precisão, você precisa do mainframe, porque ele é uma plataforma confiável. Então, muita gente não tem ideia disso e acha que o mainframe é ultrapassado, mas ele está, até hoje, aqui, tem mais de 50 anos na estrada e ele está hoje vivo e forte e se renovando cada vez mais. Porque, por exemplo, inclusive, você estava me falando de Java e é uma realidade muito forte hoje em dia, principalmente nos estudantes da FATEC, por exemplo, que eu fiz, eu estudei na FATEC, mas, enfim, em geral, né, em faculdade geral, para quem estuda programação e Java realmente muito forte. Mas, hoje, o Java, ele já está rodando em mainframe, inclusive, muito mais rápido, ele consegue rodar muito mais rápido, com a velocidade ainda maior, porque o mainframe, ele tem um processador dedicado para rodar, né, workload de Java, do que na plataforma x86, por exemplo. Isso a garotada não sabe ainda, né, mas é muito interessante, é uma plataforma aberta. Hoje, você tem blockchain, você consegue trabalhar com inteligência artificial, analytics, sabe, você consegue trazer o mainframe para a nuvem, né, e consegue trabalhar com DevOps. Então, a molecada ainda não consegue enxergar isso, mas, conforme você vai aprendendo, vai começando a aprender um pouco mais sobre a plataforma, a tua cabeça abre e você começa a pegar gosto pela coisa. Obrigado.